Música Obrigado pelo espectador, obrigado pelo espectador Se não fosse por você daí, o que seria da Itacolombia? Há muito tempo o liderança é aqui, obrigado o assinal do Itacolombia Em fevereiro de 1971, uma tragédia mineira abalou o Brasil A laje de um galpão em construção desabou sobre 126 operários Foi no bairro Gabileira, na zona oeste de Belo Horizonte Onde agora funciona o Excominas, o pavilhão para eventos A TV Itacolombia registrou o trabalho de resgate das vítimas 68 trabalhadores morreram, muitos outros ficaram mutilados Só no ano passado, 33 anos depois do acidente A justiça determinou o pagamento de indenização aos envolvidos no episódio Que ficou conhecido como a tragédia da gameleira A CIDADE NO BRASIL